E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz, sejam todos bem-vindos e dessa vez voltando aqui a Estelares. No último vídeo eu não continuei lendo porque era muito texto pra ler. E é o seguinte galera, eu sei que tem algumas pessoas aí que ainda não viram o jogo, por isso eu vou ler todos esses textos. Mas quem já viu esses jogos de outro canal ou já jogou, sabe que esses textos são meio que genéricos depois de um tempo. Então a gente costuma cortar eles. Porém como eu sei que tem gente que ainda não jogou o jogo, eu vou ler eles. Então você pode, se você já viu, você pode simplesmente apertar a cassetinha do YouTube pro lado, o vídeo vai pular alguns segundos e você vai cortar essa parte. Beleza? Então, daqui a pouco vai ter mais alguns textos aqui pra ler esses eventos aqui. E aí eu vou ler. Beleza. As formas de vidas espaciais, as quais passaram a ser referidas como Tiriank, pelo chefe de pesquisa da sociedade Vetruvian, são criaturas dóceis. Capazes de acessar alguma forma inferior de subespaço, elas vagam de sistema para sistema com uma facilidade relativa. Apesar de ser a mesma facilidade das frotas Vetruvian. Eles pastam em gases comuns nas camadas superiores de gigantes gasosos. É altamente improvável, para dizer o mínimo, que esse seja a única fonte de comida. Mas a ingestão de outros nutrientes ainda não foi observada. Eles raramente atacam, mesmo se forem provocados. Elas podem ser ignoradas facilmente. Caçá-los seria uma perda, no fim das contas. Tá, vamos tirar isso aqui. É, uma coisa que eu notei, galera, é o seguinte. Esse cara aqui nos odeia, né? Menos mil purificadores fanáticos. E esse cara, nós não temos uma aliança já. A inteligente artificial deste jogo, ela tem um olho que tudo vê. O que significa? Significa que ele sabe que a gente só tem essas míseras tropas aqui. E talvez ele vai nos atacar. Porque a força dele é superior à nossa atualmente. Por isso, eu quero gastar meus próximos recursos que eu vou ganhar vazando tropas. Porque se você tiver bastante tropas, a inteligente artificial não vai atacar você, basicamente. Vamos voltar aqui. Meu Deus, o bicho vai atacar o meu cara. Será que dá para fugir? Ou ele não vai atacar? Não, ele vai atacar, cara. Caralho, eu vou ter que atacar ele lá com a minha tropa. Vou botar um líder aqui. Evasão. Velocidade. Esse aqui dá 10% de evasão. E esse aqui dá 5%. Eu tenho mais velocidade. Mas velocidade não é tudo. Invasão é melhor, na minha opinião. Vou recrutar. Vou ter que vir aqui atacar. Talvez a gente perca algumas naves. E vou ter que dar um salto de emergência aqui. O motivo de eu não ter saído antes com o meu cara aqui, é porque existe um bug nesse jogo. Eu vou mostrar para vocês aqui. O meu construtor estava construindo um outpost, correto? Ele foi atacado. Eu dei um recuar de emergência. Ele sumiu, correto? Porém, se você clicar na nave construtora, vai mostrar o quê? Construindo entre postos fronteirísticos. What? O meu carinha está lá na puta que pariu e ele está construindo. Tipo, isso é um bug, cara. É óbvio que é um bug. É impossível isso não ser um bug, cara. Olha só. Eu estou construindo o meu outpost. Anyway, vamos passar rápido aqui. Não, eu não tenho o que fazer. Ó, viu? Construiu. E aí aumentou a nossa borda. É isso que faz. Anomalia muito grande. Muito forte para os nossos carinhas. No momento. Uma hora que não perca nenhum, mas eu acho que vou perder sim, cara. Mata, mata, mata. Aêêêêêêêêê. Ninguém morreu. Isso aí, moleque. É o seguinte. Não, faz o seguinte. Dá um survey aqui. Esse aqui é um destroço, tá, galera? Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos. Aqui, por enquanto tá bom Você, Mr. Construtor Venha aqui Como é que tá minhas unidades? Posso fazer mais duas Eu vou chegar em 13 No limite, aí depois eu vou parar De fazer unidades Até porque daqui a pouco Eu vou, daqui a pouco o número que é 29 meses Ah, uma coisa que eu tenho que fazer Cara, esqueci O alcance de fronteira, com certeza Aumentar nossa fronteira Eu esqueci de desligar essas policies aqui Que tá me gastando influência Tipo, eu tenho que ganhar influência no momento E eu não vou conseguir cumprir meu mandato de mineração Porque eu não tenho grana Nosso start foi horrível, né Beleza, eu vou focar totalmente em Corvetas no momento Até porque Até o tempo de construir uma eu não consigo fazer outra De tão pouco minério Que a gente tem no momento Mas isso aqui já vai adiantar Quer ver? Eu acho que agora a gente não é mais inferior Já é equivalente, tá vendo? Ou seja Ele vai usar o olho que tudo vê dele E ele vai ver que ele não é mais superior Gente Talvez ele ainda seja, né Incrível que esse cara é superior Até tecnologicamente Mas é porque ele é um advanced aí, né Ele começa com Com mais recursos que a gente Então é normal isso acontecer Eu espero que venha shields, galera Se vier um shield é bom, cara Para nossas naves Não enfrentar os caras sem shields é foda, cara Eu tô muito pobre, velho, meu Tem que esperar três meses, cara Para conseguir construir isso aqui ainda O ideal, geralmente Você vai querer desenvolver as suas estações de mineração Até você ter mais ou menos uns 25, 30 Logo no começo do jogo Esse é um bom número No começo do jogo E a gente tá fazendo 12, velho System Survey complete Deprimente isso, cara Vamos liberar esse daqui, ó Não dá pra liberar ainda E o cara vai terminar aqui, velho A gente vai liberar esse aqui Para desenvolver essa ciência aqui Mas primeiro vamos Vamos fazer mais uma nave Nossa última nave Construção completa Sem ter que desembolsar a vista Aquele dinheiro extremamente alto Tá, eu vou liberar isso aqui Porque aqui eu já tenho Sociedade e Engenharia Então eu vou liberar isso aqui Só esperar mais um Dois? Dois meses? É, dois meses Só esperar dois meses Ou não, cara Faz o seguinte Se dane lá Vamos direto pra cá É 28 meses Caramba Muito tempo Esse cara daqui a pouco Ele vai ficar cordial pra gente E talvez role uma aliança Porém que a aliança Ela vai custar dois pontos de influência E a gente tá ganhando dois pontos Eu esqueci de declarar rivalidade Ah, eu declarei rivalidade pra ele Eita Precisa ganhar pontos, cara Tô ganhando muito pouco Tá, vamos lá Bom, vamos liberar aqui mesmo Alguns dias Até liberar isso aqui Já vai ter grana Pra gente fazer os bagulhacks E a gente precisa Eu precisava de uma tecnologia Que é naves coloniais privadas Mas elas Não vieram Infelizmente Elas são muito baratas Tipo Minha nave colonial Atualmente custa 315 Aquelas lá Elas iam custar Uns 240 Elas iam ser bem mais rápidas Pra construir Mas a sorte não sorriu pra gente Nesse jogo Infelizmente Exploradores eruditos Exploradores eruditos Valorizam o processo de descoberta E exploração acima de tudo Eles negociarão felizes Em troca de conhecimento Que buscam Mas não Descartam a possibilidade De tornar-nos a força Se for necessário Acho que eu saia que fazia Algum acordo comercial com ele De tecnologia What do you think? Hein? Não Não gostam Que tal Informações de cartas estrelares Esse aí ele quer, né? Pode ser Vai revelar algumas coisas Que ele já descobriu Pra gente Yes Eu espero que revele Eu tô revelando pra ti, né? Fião É Terminou aqui já? Terminou Vamos fazer agora Uma ciência Afinal de contas Nós somos cientistas Né? Não foi à toa Que eu peguei Um materialista aqui Ei, cara Cadê as cartas estrelares? Eu troquei contigo Me revele Será que você não explorou nada, cara? Ah, ele tá como cordial já Daqui a pouco já Acho que já consegue Filosofia de guerra diferente Research complete Research complete Isso aqui eu gosto de pegar Ele é um bagulecos que ele Ele vai atirar nos mísseis inimigos E vai destruir eles Evitando que eles atinjam Nossas corvetas Mas eu vou pegar Os meus defritores Porque são mais baratos A tecnologia E Sei lá, são bons A gente não tem nenhum No momento Caramba, a população tá crescendo Muito rápido Aqui na capital Isso é bom Beleza, agora vai começar a sobrar grana Pra gente fazer algumas coisas Eu vou fazer aqui primeiro Ó, isso aqui foi uma anomalia pequena Que apareceu Que bom Eu vou fazer porque eu preciso Urgente de minério, cara Urgente Essa estação que eu construí aqui Ela vai me render por ano 14 a mais? É? Não, 16 a mais É, legal Isso aqui foi aquela anomalia Ela me deu um 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 post Descobrimos um veleiro solar Em órbita Ao redor de Caraschaum A nave de origem Abaixo do telês Foi construída Por uma cultura desconhecida E parece ter milhares de anos Uma das velas gigantescas Possui um grande rasgo Onde algum tipo de objeto atravessou Provavelmente um meteorito O qual parece ter desabilitado a nave Apesar da tecnologia da nave Ter bastante ultrapassada Ela possui algumas escolhas De projetos de engenharia interessantes Ganhamos nossas Nossas Pagolex aqui Robôs são legais Hum Só que Sei lá Eu não Geralmente eu não faço muito robô Sabe Fiquei de mineração 2 Ou pego mais esse aqui Ah, vamos pegar robô Vamos Robôs eles No começo de jogo Eles servem só pra Mineração assim Tipo Essas paradas assim De mineração Aqui também Ah, eu vou querer limpar Esse daqui Se bem que a nossa energia Tá chegando ao limite Também Então é melhor limpar aqui E a energia Aqui lá O cara fica Declarou o império Não identificado Como seu rival Quem que é esse? Esse cara aqui Ele declarou alguém Como rival Sei cara O mundo O mundo é difícil Mas nós aqui Nós somos brother Eu e tu O pássaro A raça pássaro Com Os passarinhos Aqui Com os gatos Não sei se isso vai dar muito certo Não Vamos lá Terminou aqui Nosso bagulho Vamos fazer Engenharia Terminou aqui Vamos botar aqui Para gerar energia Cadê a nossa nave científica? 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 A gente tem que começar a expandir A gente tem que começar a expandir Nós temos Eu já contei Uma, duas Uma, duas Duas Isso aqui a gente não vai conseguir pegar Uma, duas Três Quatro Cinco Cinco mundos Possíveis Uma nova eleição Ah cara Eu gostaria de cumprir esse mandato Mas eu não consegui Terminou Ela que terminou Vamos Vamos para onde agora? Onde é que vai ser minha primeira cidade? Esse cara aqui Não, ele é ártico né? Então Se tiver algum mundo Seja ártico Ele pode Não tem nada Sim, só aqui Então ele não pode pegar Esses planetas aqui Esse cara aqui Ele é árido Se eu não me engano Então Ele pode Não, é deserto Então ele pode pegar aqui Mas ele também não pode pegar Esses planetas aqui Então eu não preciso me preocupar Que ninguém vai pegar eles Então eu poderia botar aqui Meu primeiro mundo Como é que é esse mundo aqui? Vamos dar uma olhada O ideal galera É sempre você ter mundos Que sejam Mais de dez Porque se você colonizar Um mundo com nove Que é o mínimo que tem Na verdade tem menos que nove né? Mas geralmente nove é o O que você mais vai encontrar De pequeno Não vale muito a pena Porque Com nove de população Você não consegue dar O último upgrade Da capital Do planeta Então não é muito bom Sabe? Você tem que ter dez população Mas esse aqui é um lugar Com vinte e um É um ótimo lugar E eu acho que eu vou Vai ser meu primeiro lugar De colonização Vamos fazer o seguinte Cara Vamos Explorar aqui Explorar aqui E Pode ser esses mundos aqui Aqui eu não consigo vir Não Vamos lá Eu esqueci de construir Aos pouquinhos Eu acredito Que vai começar a sobrar Um pouco de minério Agora Porque a gente já não tem Nave pra fazer Se bem que a gente tem Upgrade nela Né cara Sonda abaixo da luz Descoberta Ominous Prumas Detectou Uma De nossas Sondas abaixo da luz Perdidas no sistema Carmagedas Devemos começar Os esforços de resgate O mais rápido possível Nove Situation log Updated É que esse evento aqui É o seguinte galera Vamos vir aqui Eu acho que apareceu No último né Eu li no último Eu li É Eu acho que até tem aqui Sondas de espetulação Né Que a nossa raça Ela mandou algumas sondas Pra outras raças Né Isso antes da gente descobrir Tecnologia Energia de hiperespaço Né De buraco de esminhoca E agora Ela A gente tem que destruir Essas sondas Porque ela pode ser Valiosa Pra impérios inimigos Né Vamos lá Terminamos aqui Aqui Esse que é o mundo tropical É Eu gosto dos mundos tropicais Eles tem bastante comida Cada mundo tem Um Tem digamos assim Uma peculiaridade Sabe Os mundos continentais Eles na minha opinião Sei lá Eles Geralmente são os melhores Assim Mas tipo Por exemplo O mundo Mundo deserto Ártico Eles geralmente são mundos Muito grande Sabe Então você vai encontrar Mundos muito grande Desse jeito E é difícil ter mundos Pequenos Só que Eles tem alguns eventos Meio ruins Assim Tipo Tempestades Essas coisas Que podem atrapalhar Não que os continentais Não tenham Eles também tem Sabe Então Mas Sei lá É uma preferência minha Vamos ver o que ele vai achar Aqui nesse projeto Pichinho aqui Pacífico Consegui Aí ó Recuperamos a sonda Abaixo do deluso Sistema A telemetria Do sensor Que foi coletada Durante os anos Nos forneceu Uma expansão completa De todos os corpos planetários Dentro do sistema Isso é legal Ótimo Ótimo É isso que eu queria Agora faz o seguinte Pra cá Pra cá Ainda bem que eu mandei O cara parar a inspeção Pra fazer o projeto Né Ah Você terminou Você Vem pra Pra Não sei Pode vir pra cá Eu acho né Vai ser nossa primeira colônia Já que não tem mais O que construir agora A gente vai construir isso Né Vamos Construir um Energia A gente pode dar upgrade Aqui no nosso negócio Mas eu vou guardar dinheiro Porque eu tenho bastante comida Não precisa Mas eu preciso de energia E aí amigo Bora fazer aquele Aquela aliança marota Não né cara Ainda não quer Pelo menos a gente continua A gente continua igual Os caras não estão muito fortes Qual que é a peculiaridade Dessa raça aqui Vamos dar uma olhada Tá aí Uma raiva dura No cintura Revelou Que mudou Essas naves Sondas No sistema Turbic Mas ela parece ter sido Alterada De alguma forma Modificações de origem Inigna Foram anexadas Ao seu casco E as assinaturas energéticas As fundas É muito maior Do que deveria ser Estamos recebendo A transmissão Dela Vocês são os criadores Sim nós construímos você Muda a hostalidade para hostil Não O que é você Muda para hostil Tá vamos responder isso aqui Nós construímos você Vocês morreram Caramba Será que foi isso Será que é aqui A hell Modificar Probe Olha que coisa Estranha Cara Vamos vir aqui Disse Porque eu fiquei Interessante Pra ver O que O que vai sair daqui Arrena Na ave Construtora Volta para a base, vai se curar, vai ah, agora eu lembrei nossas naves, cara, a gente ganhou upgrades e a gente não fez absolutamente nada eu vou deixar esse aqui vago para os shields, tá galera então não adianta nem colocar a coisa aqui, esse aqui também não adianta nem colocar porque vai quantos de upgrade? 200 vai uma grana grana preta estranho olha lá die oh, ele se mexe é, não se mexe mais pouco sobrou das estranhas modificações sobre a qual a nossa sonda perdida foi sujeita mas conseguimos coletar alguns dados de engenharia valiosos a partir do destroço seu banco de memória também foi recuperado e a partir dele extraímos dados de inspeção do sistema inteiro nice viu, cara fizeram trabalho para você só vem aqui pesquisar o projeto depois vem para cá olha quanto minério tem aqui, velho a gente precisa construir um outpost aqui, gente inclusive eu já estava para construir um outpost aqui, né a gente vai ter um mundo aqui então pode ser aqui assim, um outpost o que você está fazendo? mostrou o outpost vai trabalhar o projeto de linha de tempo, beleza por isso que eu esperei shields aprimorados será que eu pego isso aqui? acho que dá mais taxa de disparo eu vou pegar isso aqui a gente está sem cientista por que não me avisaram? o cientista morreu e ninguém me avisa? é assim? meu, a gente não tem não tem pontos, cara de influência para contratar cientista ah, quer saber, cara que espere que espere que espere eu não tenho grana, cara? não tenho grana se bem que eu vou conseguir um monte de minério aqui um com quatro eu vou usar esse cara aqui como cientista, na real depois eu contrato um outro no lugar da função primeiro vamos ver esses troços aqui o que que tem ah, eu esqueci dessa parada aqui, cara eita eita, nós tá, é o seguinte como é que faz para tirar assim, ó agora a gente pode colocar ele aqui correto? não, ele está vindo ainda 10 dias xablau você pode voltar para casa, cara analisamos esses troços e não ganhamos aposta nenhuma isso aqui é legal é, isso aqui a gente está pesquisando o bagulho aqui mas já está quase isso aqui vai aumentar a nossa borda significativamente talvez a gente consiga pegar isso aqui até special project complete special project complete special project complete eu mandei todo mundo pesquisar ao mesmo tempo vamos lá, vamos lá ética de trabalho dos drones de mineração quando não estão com os leis de mineração apontados para as naves de Vitruvian os drones parecem ser constantes e cegos em trabalho duro cortando os asteroides pobres cortando os asteroides pobres em minerais na falta de algo melhor para fazer o que é mais interessante é que os drones não são completamente silenciosos ao contrário das hipóteses anteriores eles emitem sinais sonoros apesar de serem extremamente infrequentes e com um comprimento de onda difícil de ser isolado do barulho ambiente se ainda há alguém para receber sinais isso é um mistério para outro momento amebas espaciais para sempre as amebas espaciais o apelido ficou altamente popular após a história de como ele surgiu chegar até credão são animais solitários quando deixados por conta própria todas as espécies exceto os mais jovens são acompanhados por organismos quase independentes apelidados de flagelos aparentemente gerados pelas amebas e programados através de secreções líquidas de rna para fazer a vontade do hospedeiro inicialmente todos como amebas espaciais jovens os flagelos não parecem ser um fator em mecânicas reprodutivas cada flagelo individual opera unicamente como um membro desconectado da sua ameba hospedeira esses flagelos são capazes de manipular ou até mesmo atacar objetos com um alcance impressionante mas restrito ao redor de seu hospedeiro periodicamente retornando para se alojar dentro do mesmo fascinante fato ganhamos evasão vazio desmitificado as nuvens do vazio estão conforme pesquisadores vetrúvens podem dizer entre as entidades mais antigas do universo elas parecem ter se originado apenas alguns bilhões de anos após a matéria como conhecemos ter aparecido pela primeira vez as forças tremendas do cosmos jovem vazando algo surgir do nada é bugou a tradução aqui elas já teriam sido estrelas em algum momento mas não foram explicar sua inteligência animal é aparentemente o mais difícil mas a resposta pode estar nos campos eletromagnéticos estranhamente fortes que os mantêm juntas outro produto do seu começo primordial não é inconcebível que em algum tempo suficiente a circulação de sua poeira estelar e campos gravíticos se aliem em uma aproximação flexível com o caminho neural eu não entendi absolutamente nada mas vamos continuar mais do mais as nuvens parecem estar recebendo impulsos para para uma da outra ou até se comunicando mesmo a anos luz de distância suspeita-se que o emaranhado quântico desempenhe um papel neste fenômeno elas não ficaram no nosso caminho essas missão aqui debaixo são difíceis de completar eu sempre pego as de cima elas vão dar um bagulho lex muito longe para você meu deus isso aqui é isso aqui é da das unidades cristalinas sei lá cara eu vou cortar vou dar uma explicada as unidades cristalinas elas elas são cristalinas o que eu mais posso dizer a gente não sabe como é que elas se reproduzem elas são agressivas elas estão com tudo o que vê e é isso que a gente sabe delas basicamente será que tem uma unidade cristalina aqui? ó esse aqui é uma ameba gas grazers é uma ameba né balia espacial não uma balia espacial bicho estranho cara eles sempre passam nos planetas gasosos se você quiser matar eles você vem nos planetas gasosos porque eles sempre vão vir temos os nossos robôs beleza refinaria de betada hein é bom se a gente achar a betada que é um recurso estratégico ele dá muita energia muita mesmo é o seguinte vem pra cá quer um cientista ah a gente não tem cientista aqui eu vi eu vi só de inspeção vem cá meu filho deixa eu ver se não acabou ainda temos 200 e pouco daqui a pouco a gente vai conseguir fazer a nossa primeira nave colonial quero ver se eu termine o vídeo vazendo ela ou não né porque tem essas coisas pra construir aqui ainda né 8 de energia é eu vou dar um tempo velho que é muito é impossível não construir aqui cara são 4 pouquinho 4 de de minério é muita coisa uma coisa interessante antes de eu encerrar o vídeo pra falar pra vocês é que a borda desse jogo aqui ela é ao meu ver eu posso estar falando merda aqui mas pelo que eu entendi ela é de acordo com a tua população quanto mais população ou buildings você tiver no teu mundo maior vai ser a borda dela e a partir do momento que ela se conectar aqui depois que a gente vai fazer um planeta aqui as bordas vão crescer bastante vocês vão ver inclusive não ae achamos uma civilização civilização na na cidade do vapor deixa essa anomalia muito pesada você pode construir um bagolex aqui pra observar elas inclusive a gente consegue perfeito construa depois você vem aqui terminar vai dar 6 vai dar 3 de pontos de sociedade 6 se eu não tivesse um bagolex isso aí aumentamos nossa borda clínicas fronteirísticas é muito bom adoro tá vendo que aumentou um pouquinho né tá quase pegando isso aqui tem certeza depois que a gente botar a nossa colônia aqui a gente vai ligar isso aqui tudo e aí mano bora fazer aquela aliança marota ou fist hein o que que se diz não né cara pô se me deixa triste cara estamos quase chegando em 100 velho ele não quer uma aliança por que why why por que precisa de uma aliança cara precisa aqui ó ele não é mais superior a gente em nível tecnológico viu cara eu vou te superar ainda mas então é isso galera obrigado pra quem assistiu digam o que vocês estão achando da série aí algumas dicas pra fazer sei lá se vocês estão gostando ou não acompanhando e é isso valeu fui até mais tchau 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 tchau